Rivelino, venha pra cá! Hoje, infelizmente, hoje eu tenho ingresso de 100, 200 reais por jogo, realmente fica inviável, coitado meu. Aí nesse aspecto fica inviável, mas na minha época não. Realmente a pessoa humilde, aquele torcedor realmente que gostava do seu clube, ele estava lá com você sempre. É porque, e hoje tem o seguinte, ali nesse preço, a qualidade, infelizmente você não tem essa qualidade no campo. Você falou, aí você vai falar Garrincha, Didi, Zagalo, Quarentinha, aí você vai buscar, aí você tem a qualidade no campo. Pelo menos, se você ainda pagasse, vai, vamos dizer, que na expectativa você pagou, mesmo que seja um pouco mais caro, mas você tem o retorno dentro do campo, você vê, você vê uma qualidade. Hoje, infelizmente, você vê, de repente, você está assistindo, vai ser cinco minutos e eu vou para o planeta animal assistir. Não, não duro, eu gosto, porque eu gosto de bicho. Eu adoro, eu estava vendo o Paulo aqui, né? O Paulo Beto, que é uma peça fantástica. Eu gosto de bicho também, eu fui criado, fui criado com os bichos que eu adoro, né? Então, está lá, porque a gente sabe, cinco minutos, a gente sabe dos 90 o que vai acontecer. Não, e hoje teve um jogo do Fluminense com o Corinthians, que eu cheguei aqui e falei, isso é o décimo nível do inferno de Dantes. É você botar aquele jogo continuamente, para o cara ficar assistindo durante toda a eternidade, vendo aquele jogo. E me parece que o Riva teve uma reação semelhante, como a gente vai ver aqui, ó. Ah, até isso. Me fragaram, João? Aí, quer ver? Estava difícil, hein? Ninguém prestava atenção em nada. Eu nunca vi um jogo tão ruim na minha vida. Quer dizer que eu estou certo quando eu vou lá assistir o Planeta Animais. Ah, evidente. Ali não dava para assistir. Não, porque... Porque você estava assistindo direto do campo. João, primeiro eu quero agradecer ao Maracanã, realmente, que é assinado o livro de ouro do Maracanã, que para mim, o Maracanã, para mim, são momentos fantásticos, maravilhosos que eu tive na minha vida. Mas, principalmente, você vê, foi um jogo importantíssimo. Quando eu completei cem jogos com a seleção brasileira, eu joguei no meu estátua. Apesar que esse Maracanã agora está bonito. Não está feio. Não? Não está feio. Mas não é o Maracanã. Mas não, para mim, para mim, vai desculpar. Respeito às arenas que eles fizeram, mas eu sou, eu gosto do antigo. Realmente, e os meus momentos foram no antigo. Não foram nesse aí, nem no antigo. Em que momento, senhor? E, graças a Deus, foi um momento fantástico. Só tenho a agradecer, realmente, novamente, a esse homem fantástico que foi Francisco Horta, né? Mas foi uma homenagem bonita do Maracanã, pelo menos, pelo menos está escrito lá, está uma assinatura minha. E pelo carinho que eu tive, que eu acho que é muito legal, do torcedor corintiano e do torcedor tricolor, que me aplaudiram. E, graças a Deus, eu também quero agradecer a oportunidade que você me dá, Jô. Eu quero agradecer hoje, o Corinthians, no ano passado, fez uma homenagem para mim, que, para mim, eu considero a maior homenagem que eu recebi na minha vida, que é o meu busto, que está lá no estátua. É uma coisa que jamais vão tirar. É uma coisa que eu redorio da história. Você sabe que quando o Corinthians foi campeão, depois de 22 anos, foi no ano que eu fazia um personagem que era um corintiano, que dizia, se teve sua vida, alegria, o Corinthians e tal. E aí, eu fui considerado um torcedor honorário, enfim, me deram um toféu e tal, por causa... Porque, por coincidência, foi exatamente no ano que o Corinthians voltou a ser campeão. 77. Exatamente. Agora, a gente separou uns gols aqui. Vamos ver uma jogada de um envelhinho? Aí. Isso era garotinho, Jô. Vasco, Corinthians. Isso aí foi o Maracanã, Jô. É. Corinthians e Grego. Olha, empatada. Grande rima. Dava prazer ir ao campo. Então, vamos lá.